Então, pessoal, hoje eu quero dividir com vocês, é uma dica, dividir o que eu sei, é uma dica também. Não sei se muitos não conhecem a Marcela. Eu falo Marcela, tem gente que fala Marcela, então ela tem vários nomes. Aqui, ela é, essa Marcela, essa erva, ela é aqui do sul, é conhecida como Marcelinha de Travesseiro, Marcela do Campo, né? Mas ela é Marcela, não tem nada a ver com camomila. Tem gente que confunde ela com camomila, mas não é camomila, é Marcela ou Marcela, né? Então, Marcela de Travesseiro. Essa Marcela, ela é muito boa, ela tem muita coisa boa. Então, eu fiz um travesseiro pra mim que eu tô com problema de alergia. E eu vou falar pra vocês o que a Marcela serve e o que ela faz na vida da gente. Ela é uma, ela é uma, assim, uma ação, ela tem uma ação antiviral, antipasmótica, é antisséptica, isso aqui é antisséptico, anti-inflamatório, calmante, anti-alérgica, adstringente, relaxante, tônica, digestiva e também ela é expectorante. Por isso que a gente fazia, né? Antigamente, né? Eu faço ainda, chá quente de Marcela com gemada pra curar a gripe. Então, eu vou falar pra vocês, eu fiz um travesseiro pra mim e vou mostrar pra vocês como fazer. Eu fui nessa casa de produtos naturais e encomendei um quilo de Marcela. Pra fazer um travesseiro grande, você vai precisar de dois quilos. Eu usei um quilo e meio pro meu travesseiro, esse aqui tem um quilo, um quilo de Marcela. A época de colher a Marcela, quem mora no sul aqui, é na sexta-feira santa, antes de nascer o sol. Então, ela tem isso aqui, por isso que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Ela tem isso aqui, ó. Ela tem esses pauzinhos aqui, porque na verdade ela é um raminho, é que eu comprei nos produtos naturais. Ela já vem desmanchada, mas ela tem, ela é formata de, ela tem os cachinhos dela e com as rama, né? Fica, parece um ramalhete de, fica um ramalhete. Quem não conhece e quiser saber mais sobre a Marcela, é só vocês entrarem no Google e vão ver a flor da Marcela. Ela é linda, mas como eu comprei ela em produtos naturais, então ela já se desmanchou. Porque eles, né, eles fazem assim, né? Então, ela tem esses, ela tem esses raminhos. Daí, o que que eu fiz pra fazer meu travesseiro? Pra mim não, pra mim aproveitar os raminhos, o que que eu fiz? Eu deixei no saco mesmo, eu peguei uma régua, que eu tenho aqui, pode ser um pedaço de madeira, que vocês tiverem. E eu bati forte assim, ó. Pode ver que tá tudo quebradinho, não sei se dá pra ver bem. E eu bati um monte de vezes assim, ó. Virei pro lado, assim. Claro, não tão forte pra não estourar o pacote, né? Mas eu fui batendo, 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 batendo. E ela ficou assim, ó. Bem moidinha. Tudo quebradinho. Pra não machucar, né? Vai colocar no travesseiro. Pra não machucar. Se acaso você não bater, né? Que tem que tirar os galinhos, né? Vou colocar um tecido bem mais grosso. Mas tem que colocar um tecido fininho, pra você sentir o cheiro da Marcela, né? Claro que você vai... Se acaso você não tiver, não souber costurar, não tiver uma máquina de costura, você pode pegar uma fronha. Encher a fronha de Marcela, de costura a mão. Pode ser qualquer coisa. Então, eu peguei esse tecido aqui, cortei ele. Cortei. Fechei os lados, virei do lado direito, deixei uma aberturinha aqui. Deixei uma aberturinha onde eu vou colocar... Onde eu vou colocar a Marcela. Eu vou colocar, vou abrir aqui o pacote. Vou abrir ele e vou colocar pra vocês verem. Que não tem segredo nenhum. Aí, eu vou fechar na máquina de costura, né? Pra ela não escapar. Claro, se você fizer... Se você fizer na mão, tem que costurar bem firminho, né? Então, ela é assim, ó. Aí, eu vou pegando e vou colocando. Eu vou encher um pouco pra melhorar aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Já coloquei a Marcela aqui. Enchi, como vocês podem ver. Aí, eu vou levar pra máquina de costura. Vou fazer uma costurinha aqui. E daí, eu vou mostrar pra vocês. Que não tem segredo. Eu coloquei aquele pacote de um quilo e mais meio. Pra ficar bom. Eu, pra mim, não precisa ser tão grande. Então, vai ser um e meio. Mas, quem gosta, deve ser bem grande. Pode colocar dois. Então, aqui tem um e meio. Vou costurar aqui pra vocês verem. Então, gente. Eu já costurei aqui a máquina, né? Como eu falei, pra quem não tem máquina. Pode pegar uma foronha de travesseiro. Encher. Depois, costura a mão ou cola. Tem aquela cola de tecido, né? Tem gente que usa muito a cola de tecido. Pra quem não sabe. Ele não fica um travesseiro, assim... É difícil de dormir. Ruim. Então, é um travesseiro gostoso. É um travesseiro agradável, né? E é a saúde da gente que importa, né? Então, eu já fiz um pra mim. Isso aqui é uma encomenda, né? Só pra lembrar que ele é antisséptico, né? Ele é calmante, anti-alérgico, né? Ele é expectorante, relaxante. Tem gente que usa bastante pra quem tem insônia. Pra dormir. Então, era uma dica que eu queria dar pra vocês. Já que eu ia fazer, que era uma encomenda. Eu quis postar esse vídeo pra mostrar pra vocês. É uma planta aqui do sul. O dia de colher, ela é na sexta-feira santa. Na sexta-feira santa, né? Na quaresma, na sexta-feira santa. Antes de nascer o sol. É a tradição dos católicos, né? Ela não tá lá no norte do Brasil. Mas, claro que você vai encontrar nos produtos naturais. Você vai achar a Marcela ou Marcelinha. Marcelinha do campo. Marcela de travesseiro. Tem vários nomes. Então, era essa dica que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curtam lá meu vídeo. E até o próximo vídeo.